Música 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 Amores, tudo bem com vocês? Olha quem chegou chegando com mais o NathSense Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Gente linda, finalmente Essa pessoa aqui tá atendendo a pedido Gente, mas tem uma menina aqui Que eu não lembro o nome, mas ela Todos os meus vídeos, ela fala Nath, cadê a resenha do Cresce Madecha Nath, fala do Cresce Madecha Nath, Cresce Madecha Nath, 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 Nath Então tô aqui meu amor, por você E é claro pra todo mundo que quer saber a minha opinião Sobre esse kit aqui, gente Cresce Madechas da Plankton Olha, shampoo e tônico Então, mas antes de eu continuar com esse vídeo Eu vou pedir teu like mesmo, porque eu sou dessa Clica nessa mãozinha pra cima, meu amor Não vai te custar um centavo Principalmente você que pediu essa resenha Clica nessa mão e também se inscreva aqui no canal Combinado? Clica em inscrever-se aí, olha, debaixo do vídeo Ativa o sininho de vácuo É muito importante que você se inscreva Que você clique em gostei Porque assim você ajuda esse vídeo A ser divulgado pra outras pessoas também Bom, gente, vamos lá Eu vou trazer hoje a minha opinião Finalmente sobre esse Cresce Madechas Eu quero deixar bem claro Que no momento eu não estou usando Nem o shampoo, nem o tônico Mas que eu usei eles Por um longo tempo Eu recebi esses bonitões aqui No EBS A9 Ano passado Né, num evento que teve aí Pra blogueiras E a Plankton estava lá Com a stand dela E deu esse daqui de brinde Só que antes do evento Eu já conhecia o tônico Que eu já havia comprado Então assim, eu tenho uma opinião muito sincera Pra falar sobre esses produtinhos com vocês Vamos a algumas informações Enquanto passo o videozinho Mostrando melhor pra vocês Esses produtinhos Começando aqui Falando sobre o shampoo Gente, o shampoo Ele é um shampoo aí Que promete É... Dá uma refrescância pro cabelo Ele promete também Pra quem quer fazer o cabelo crescer E aparecer muito mais rápido Vem aí O Panthenol Extrato vegetal de jaborandi E extrato de alecrim Basicamente isso E falando agora Da composição do tônico O que que vem? Vem o mentol Tá? Na composição Vem também É... O extrato de jaborandi Vem também o extrato de alecrim E vem algo a mais Que é o Juazeiro Então já tem aí uma pegada Diferenciada do tônico Falando do shampoo Gente, olha O shampoo Eu usei bastante É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha Não sei se eu vou conseguir ver Mas ele tá tão levinho Parece até papel, gente Ele tá bem aqui assim Eu usei ele por um mês e meio Mais ou menos É... Em todas as minhas lavagens O que que eu posso dizer Sobre esse shampoo? Na questão de crescimento Eu não vi muita coisa Mas na questão de... É... Tratamento do couro cabeludo Sim Eu gostei bastante Ele é aquele tipo de shampoo Pra crescimento Que você precisa usar Por pelo menos Três meses direto Pra você ter aí Uma... Sensação de cresceu Ou não cresceu Entendeu? Na minha opinião Eu não vi crescimento Através desse shampoo Mas eu senti sim Um fortalecimento capilar Isso é indiscutível Tá? Tô sendo muito sincera Aqui com vocês Ele tem um cheirinho Que lembra Mato Lembra Aquela questão de... Arnica Arnica Ele tem esse cheiro Eu não sinto refrescância Quando eu lavo com ele Tá? Eu não sinto refrescância Eu não sei porquê Mas eu não sinto E ele é um shampoo Muito maravilhoso Então assim Pra quem tá atrás De um crescimento Acelerado Ou atrás de um shampoo Que vai te trazer Esse fortalecimento Do couro cabeludo Que vai trazer Essa saúde Pros seus fios Crescerem saudáveis E que não ressequem O cabelo Ele é esse tipo De shampoo Eu fico muito preocupada Em usar um shampoo Pra crescimento Porque a maioria deles Tiram rápido O alisamento A maioria deles Ressecam Eles até Fazem aquela promessa De crescimento Mas ressecam Todo o cabelo Mas esse shampoo Da Plankton não Tá gente Ele lava Sem ressecar Ele lava Sem deixar endurecido Enrijecido Não Ele realmente Trata bastante Aí o cabelo Agora vamos falar Do tônico Gente O tônico Eu usei um inteiro Que eu já tinha comprado Com o meu dinheiro E esse daqui Eu ganhei Da Plankton Que eu usei Ele tá aqui Então eu usei dois Tanto o tônico Tu tem noção Da refrescância Que isso aqui tem Não tem não É você espirrar No cabelo E a sensação De refrescância É extremamente Forte É extremamente Mesmo Sabe É aquela coisa De gelar Gela O couro cabeludo Eu usei Tanto isso daqui No verão Muito Não foi pouco não Se tem um tônico Que eu usei no verão Foi esse daqui Porque ele me dá Essa sensação De gelo Sabe Então no calor Caramba Isso aqui pra mim Fez festa Gente É coisa linda O que eu tenho Pra dizer Sobre esse tônico Exatamente isso É difícil A gente usar Um tônico Eu digo por mim Aí é minha opinião Quando a gente Usa um tônico Que você não sente Uma ação Como assim Nath? Tipo Você usa uma máscara Quando secar Você vai ver o resultado Dela Certo? Você usa o shampoo Quando você lava Você vai ver o resultado Se ele hidratou Se ele ressecou Enfim Mas tônico Não tem essa Não tem como você usar E ver na mesma hora Uau Ele agiu Ele fez Ele não fez É algo que você vai ver A longo prazo Sim Eu não senti um grande Crescimento Com tônico Olha meu cabelo Cresceu Três dedos Não Mas sim Eu senti que ele cresceu Um pouquinho Tá? Com o shampoo Já não posso dizer Mas como tônico Eu usei bastante A longo prazo Então eu posso te dizer Que sim Realmente Ele trata muito O couro cabeludo E traz um crescimento Aí bacana Pro cabelo Então assim Essa é a minha opinião E ele dá essa sensação De que você usou Alguma coisa A maioria dos tônico Você passa É Usei E acabou Mas esse não Você passa E você sabe Caramba Ele parece que dá aquela sensação Ele tá agindo No meu couro cabeludo Ele tá fazendo Crescer Gente Isso é só questão De sensação Tá? Não que essa seja A promessa Do produto Mas quando eu uso Esse tônico É essa sensação Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo E realmente O tônico Ele me deu Esse crescimento Eu consegui testar Ele por muito mais tempo Creio Creio Que usando o shampoo A longo prazo Se eu tivesse usado Tanto quanto o tônico Talvez eu teria O dobro aí Do meu crescimento Acelerado Mas Né? Nem tudo na vida É perfeito Se a gente ficar preso Num produto só A gente não traz Resenha pro canal Senão não dá Né gente? Mas é isso Amores Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa resenha Se você gostou Deixa o seu like Aqui pra mim Lembrando que Eu acho que No inverno Usar esse tônico Aqui vai ser Meio complicado Hein gente? Porque no inverno Meu amor Tudo que gela Você tá fora Então assim É isso aí Tá gente Linda Ó Beijo lindo Nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau